Olá, amigos! Paz e alegria em todos os corações! Para que orar? Esse é o nosso tema de hoje. Para que nós oramos? Quando a gente vê os ensinamentos espíritas, nós encontramos preciosas informações sobre esse tema, sobre a oração. Como a informação que nós temos é que a prece torna o homem melhor. Olha que interessante, porque aquele que ora com fervor, que ora com confiança, ele se torna muito mais forte contra as tentações do mal. Então, é uma proteção. Por que acontece isso? Quando nós fazemos isso, Deus envia bons espíritos para nos assistir. Nós estamos em constante ligação com ele através da oração. Porque isso aí é um socorro jamais recusado quando nós pedimos com sinceridade. E quanto a solicitação de perdão? E muitas vezes a gente nos dirige a Deus para pedir perdão para as nossas ofensas. As ofensas que nós cometemos. Nós aprendemos também com essas informações que Deus sabe discernir o bem e o mal. E a prece, ela não oculta as nossas faltas. Isso é importante. Ela não vai esconder as nossas faltas. Portanto, aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas, ele não as obterá se não mudar a conduta. Então, para mim ter as minhas ofensas perdoadas, eu tenho que mudar a minha conduta. Minha conduta passa até em pedir perdão para aquele que nós ofendemos primeiro, como está lá no Pai Nosso. Então, as boas ações são a melhor prece para nós resolvermos essas pendências que nós temos de coisas que nós fizemos erradas. Então, é o quê? As boas ações são a melhor prece porque os atos valem muito mais do que as palavras. Nós aprendemos também que as preces que fazemos por nós mesmos não modificam diretamente a natureza de nossas provas. Não modificam diretamente a natureza de nossas provas. Por quê? Porque elas estão nas mãos de Deus e existem aquelas que devem ser suportadas até o fim. Contudo, Deus vai levar sempre em conta a nossa resignação. Vamos estar sempre sendo apoiados para conseguirmos passar por essas provações. Porque a prece, ela atrai para nós os bons espíritos que nos darão a força de suportar com coragem tudo isso que a gente passa. Então, elas vão parecer para nós menos duras. E a prece, ela é nunca inútil quando ela é bem feita, porque dá força, como nós estamos falando, que já é um grande resultado para todos nós. A prece, ela é sempre agradável a Deus quando é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. Então, meus irmãos, não vamos nos incomodar com o jeito que a gente ora. Se nós temos palavras bonitas para falar ou não, nós temos que falar do nosso jeito com Deus. É isso que Deus considera. A prece do coração é preferível do que aquelas que a gente lê, por mais bela que ela seja. Porque se a gente lê mais com os lábios do que com o coração, o que adianta? Se nós lermos algumas coisas muito bonitas e não estivermos pensando em nada, o que adianta? A prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, com fervor e com sinceridade. Então, nós temos que falar diretamente com Ele, o que nós estamos sentindo, o que nós estamos passando, o que nós estamos necessitando. Sempre colocando nas mãos de Deus que vem aquilo realmente que seja o necessário para mim, não necessariamente o que eu estou querendo. Nós podemos nos ligar a Deus pela prece em todos os momentos de nossas vidas. Seja nos momentos de cansaço ou de desânimo, quando a oração poderá ser útil para nós conseguirmos energias novas, né? Para aquilo que estão faltando para nós, que às vezes só é energia quando nós estamos cansados. Então, vamos fazer oração para pedir essas novas energias. Nos momentos de provação, principalmente quando nós estamos vivenciando a dor, pois a prece vai nos dar sustentação para suportar a dor com resignação e com paciência. Nós vamos entender isso que acontece. Nos momentos felizes também, vamos orar, fazer a prece para agradecer pelo que nós estamos recebendo, tanto no sentido espiritual como no sentido material. Contudo, meus amigos, Deus só entra em nossas vidas se assim o desejarmos e permitirmos. E esse é o caminho, e esse caminho é o caminho através da oração. Então, isso é importante. Deus não entra na marra nas nossas vidas. É como aquele retrato de Jesus que nós vemos de vez em quando, Jesus batendo numa porta. Se vocês observarem, aquela porta não tem maçaneta, porque aquela porta significa o homem. E ela só abre de dentro para fora, ela não abre de fora para dentro. Então, Jesus e Deus estão sempre à nossa porta. Nós é que abrimos para Ele. Eles só entram se nós desejarmos, se nós permitirmos. Vale lembrar também que a prece não deve ser considerada apenas como uma espécie de petitório, onde nós nos colocamos em uma posição passiva para esperar aquilo que nós desejamos receber. Ou seja, tem que ter uma contrapartida. Eu tenho que dar alguma coisa também para receber. Eu tenho que fazer algo para que eu tenha possibilidade de receber aquilo que eu penso ser necessário para mim. Portanto, eu não posso pedir, por exemplo, para passar em um concurso, para passar em uma prova, se eu não estudar e me preparar para isso. A minha contrapartida é estudar. Porque se eu estiver preparado realmente, no momento ali que eu estiver, eu vou receber tranquilidade da espiritualidade, vou receber intuições, vou receber boas vibrações, vibrações para poder conseguir resolver aquilo. Mas por quê? Porque eu me preparei para aquilo. Eu me preparei. Então, as inspirações chegam. Então, nós não podemos também pedir que o nosso companheiro, que a nossa companheira se modifique, mude para melhor, e nós mesmos ficamos passivos, sem fazermos a nossa parte. Então, ou seja, seria muito melhor eu pedir para ter mais compreensão e não querer que o outro seja exatamente aquilo que eu desejo que ele seja. Eu tenho que me modificar primeiro. Eu tenho muito mais possibilidade de me mudar do que mudar o próximo. A mudança deve iniciar dentro de nós. Então, que a gente faça as nossas mudanças necessárias em nosso íntimo e, por consequência, também as mudanças ao nosso redor se efetuarão. Se eu mudar a mim mesmo, se eu mudar o nosso íntimo, as coisas ao nosso redor vão mudar sempre para melhor. Ou seja, nossas preces serão atendidas a partir do momento que eu me propor a mudar. Pedir primeiro para que eu me modifique para melhor, para que eu seja mais compreensivo, para que eu seja mais paciente. E isso é um passe de mágica que acontece nas nossas vidas quando nós conseguimos fazer isso. Contudo, nós precisamos aceitar que, em certos casos, pode ser que Deus não atenda a certos pedidos que nós fazemos. Por que isso? Talvez porque ainda nós não estejamos suficientemente maduros e esclarecidos para arcar com o que nós estamos solicitando. Não adianta eu pedir uma coisa e Deus sabe que eu não tenho ainda capacidade nem competência para receber aquilo. Ou por também nós termos necessidade de passar por aquilo momentaneamente. Ou ainda, no caso em que nossas solicitações possam trazer prejuízos para terceiros. Tem muita gente que pede coisa para si sem se preocupar com o que vai acontecer ao redor. Os outros podem ser prejudicados, não tem problema nenhum. Então, Deus dá exatamente, Ele atende exatamente aquilo que é necessário para cada um de nós. Lembra que está lá. Então, meus amigos, a prece deve ser feita todos os dias e em todos os momentos. Não tem uma hora certa para fazer a prece. Pode fazer toda hora. Nós podemos fazer a prece pela manhã, agradecendo pelo descanso do nosso corpo físico, pedindo proteção para mais um dia de trabalho. Nós podemos também fazer a prece ao anoitecer, antes de nós irmos dormir, agradecendo pelo dia que nós tivemos, pedir para que o nosso espírito nos acompanhe durante aquela noite, que os amigos espirituais estejam próximos a nós. Para quê? Para nós buscarmos novos esclarecimentos, novos aprendizados. É importante, na hora de nós dormirmos, nós nos ligarmos sempre com pensamentos positivos em nossa mente, porque aquilo ali é já uma abertura de um caminho para nós termos boas companhias durante a noite e irmos para lugares onde seja benéfico para nós durante a noite. Então, os nossos pensamentos valem muito. E durante o dia também nós podemos orar, pedindo bons conselhos, pedindo inspirações aos nossos guias espirituais, para a resolução dos nossos problemas do dia a dia ali, para pedir saúde, para pedir que a gente tenha energia, para tocarmos a nossa vida diária. Então, em qualquer momento nós podemos orar. E não esquecer também, como nós já falamos, que a prece, ela não deve ser só proferida simplesmente para nós pedirmos, mas também para nós agradecermos. Agradecemos pelas conquistas do dia a dia, seja ela física ou espiritual. Nunca vamos deixar de agradecer, porque muitas vezes nós, no momento que nós necessitamos, nós nos ligamos muito a Deus pedindo. Só que na hora que nós estamos bem, muitas vezes nós esquecemos disso. e é a hora do agradecimento daquilo que está acontecendo conosco. Lembrando sempre, seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como no céu. Meus amigos, um grande abraço a todos vocês, paz e alegria em todos os corações, e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.